E aí pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. Como todos têm notado aí, faz tempinho que eu não posto nada aqui no canal. E hoje funciona na minha coleção, eu encontrei esse box aqui e resolvi trazer aqui para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho dele, se você ainda não conhece. E para você que chegou aqui, caiu de paraquedas no canal, aproveita para assistir o vídeo até o final, não pule para outro vídeo. E se gostar, deixa aquele like e compartilha aí nas suas redes sociais. E se inscreva para dar aquela força para o canal, ok? Temos aqui esse clássico aqui, que marcou muito a minha infância. Ele passava muito na TV Cultura, aproximadamente no ano de 1994, uma época aí que eu era bem garoto ainda, uma época em que na televisão passava muita coisa bacana ainda, e não essa poluição que temos hoje em dia. Mas então, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, ele vem nessa luva, uma edição bem bacana, um filme bem antigo mesmo, melhor, uma série bem antiga. As Aventuras de Tintin, a série completa com nove DVDs. Aqui está para vocês, essa parte da frente bem lindona. Aqui temos essa lombada. Eu não assisti todos ainda, antes de gravar o vídeo, eu só tinha colocado uns episódios para testar, e todos estão dobrados em português, ok? Então, se você tem essa dúvida, eu creio que todos os episódios estão dobrados em português, pelo menos os episódios que eu testei aqui na minha TV, ok? Aqui está para vocês. E aqui a parte de dentro, eu vou tirar os boxes nesse Digipec. Caixinha bem reforçada, muito dura, faz tempo que eu não vejo box com uma estrutura de caixa igual a essa. Aqui eu vou estar mostrando para vocês bem devagarzinho, eu não vou estar lendo, porque a iluminação está muito ruim, e eu não vou estar conseguindo ler aqui para vocês. Eu vou estar focando bem aqui, para vocês lerem aqui com toda a calma. Aqui está para vocês, então, jogando um pouco mais para frente, esperar focar aqui, porque às vezes desfoca um pouquinho, mas agora dá para ver, ó. Aqui está para vocês. Confesso para vocês, com a câmera aqui, dá para ver melhor do que eu olhando sem a câmera. Muito bacana, uma edição maravilhosa, meus amigos. Traz muitas recordações aqui da infância, pegando essa série aqui na mão. Creio que marcou a infância, a adolescência de muitas pessoas que estão assistindo agora, né? Que bom, né, meus amigos? Trazer aí a memória, coisas que nos traz esperança, coisas que nos traz aí momentos de felicidade que não voltam mais. E aqui temos aqui o box da primeira temporada, se eu não estou enganado, depois estou conferindo com vocês. Lembrando que são nove discos, todos em DVD. Aqui a lombada para vocês. E aqui a outra parte. Aqui temos a parte de trás, o outro está focando aqui. Nossa, são tantos episódios. Muita coisa legal. Eu vou estar abrindo aqui para mostrar, olha o desenho, que capricho, meus amigos. Muito bacana, né? Aqui está o primeiro disco. Aqui para vocês. Esse digipeque maravilhoso. Maravilhoso. Aqui temos aqui, dois, três discos. Aqui para vocês, ó. Aqui estão os discos. Aqui temos a primeira temporada, deixa eu estar colocando aqui. E legal que temos aqui o segundo, já com a caixinha de cores diferente. Olha só que legal. Cada caixinha com uma cor diferenciada. Aqui nessa cor verde com vermelho. Agora essa corzinha aqui, que ficou muito legal. E aí, meus amigos, se lembram dessa série aqui? Se você se lembra aí, se marcou a tua infância, deixa aí nos comentários. Às vezes, se você quer deixar aí um depoimento de algum episódio que marcou a tua vida aí, deixa aí nos comentários que é muito legal a gente compartilhar desses momentos de emoções, né? Olha só que legal, meus amigos. Eu confesso aqui que eu me emociono de estar mostrando essa série aqui pra vocês. Olha o desenho que lindo. Muito bacana, né? Nossa, muito legal. É um tempo que tinha aquela inocência, né? Hoje em dia está muito complicado assistir qualquer coisa que passa na TV, seja filme, seja o que for. Aqui está pra vocês. Olha só a parte de fundo. Mais três discos aqui, mais uma vez, a parte de trás. Ele está com essa marquinha aqui que eu não sei o que é, tipo uma profundidade aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas quando eu peguei ele, eu já peguei desse jeitinho aqui. A segunda temporada. E aqui a terceira temporada das aventuras de Tintin. Aqui esse simbolozinho aqui. Eu não sei muito dizer pra vocês sobre qual produtora que lançou, mas se vocês tiveram aí qualquer informações aí, deixa nos comentários que é muito legal eu estar aprendendo com vocês a cada dia aí. Porque o canal se trata disso. Da gente mostrar as coisas que vêm chegando pra nossa coleção e a gente trocar ideias aí e um aprender com o outro. Eu estou aqui sempre trazendo as coisas pra vocês aqui com sempre muita humildade, sempre com muita sinceridade, porque se trata disso, meus amigos. Esse companheirismo de nós colecionadores um com o outro. Compartilhando aí esses momentos de alegria. Porque é tão legal quando a gente consegue algo pra nossa coleção. E tem esse prazer de ter um canal no YouTube e compartilhar esses momentos com vocês. Porque é disso que se trata colecionismo. aqui pra vocês. E o último disco aqui. Trazendo pra vocês aqui. Opa! O disco caiu no chão. Mas podem ficar tranquilos que ele caiu de costa aqui em cima do tapete. Não danificou, ok? Já ficaram com medo aí, né, meus amigos? Aqui está pra vocês. Porque essa garrinha aqui, ó. Esse de pé aqui, ela está quebradinha, tá vendo? Então acaba caindo mesmo. Ele caiu aqui em cima do tapete. Não danificou. Ele caiu aqui de costa. Mas aqui está pra vocês então. A caixinha com a primeira. Melhor, a terceira. A segunda. E a última temporada das aventuras de Tintin. Então aqui está o vídeo de hoje pra vocês. Espero que todos tenham gostado. E agora eu quero falar aqui um pouquinho pra vocês o do porquê que eu andei meio sumido aí durante tempo. Bom, meus amigos. Como todo mundo sabe, a gente tem que ter prioridade na vida. E trazendo aqui muitos vídeos pra vocês no canal do YouTube, eu andei meio afastado de Deus e principalmente da minha família. Porque aqui na minha folga, eu sou folgo de segunda-feira. Eu só tinha segunda-feira pra estar gravando, editando vídeo. Como dá pra ver aí que eu não estou editando mais vídeo. Eu estou aí gravando, já colocando direto no YouTube. mas eu estava sentindo aquela falta de estar compartilhando aí os momentos aí com a minha filha, com a minha família. E aí, eu estava devendo isso pra minha família de estar passando mais momentos com eles. Estar me dedicando mais a eles. E a Deus também, porque a nossa prioridade aqui na Terra, a nossa prioridade, primeiramente, é buscar a Deus, ter o nosso devocional com Deus. E depois, em segundo ponto, a nossa família. Meus amigos, e com esse canal aqui, eu estava deixando de lado aquilo que é mais importante pra mim. Que é Deus, a nossa salvação, a nossa intimidade com Deus e também a nossa família, meus amigos. Porque a nossa família é mais importante, Deus e a nossa família é mais importante do que a nossa coleção, do que um carro, do que uma casa, do que qualquer coisa na nossa vida. Deus e a nossa família é que temos de mais importante. Porque tudo isso daqui passa, se destrói com o tempo, tudo se corrói, de repente pega fogo, não sobra nada, mas o que vai nos restar nessa terra é a nossa família e nosso lugar lá no céu, meus amigos. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês, meus amigos? Qualquer coisa que vocês estiverem fazendo na tua vida que está tirando o lugar da sua família e o lugar de Deus, pare pra pensar um pouquinho. Pare pra pensar nesse momento e coloque o que é a prioridade pra você. Será que é teu carro, a tua casa, o teu trabalho, a tua família? Então, isso daqui pra vocês um pouquinho do porquê eu andei um pouco afastado aí do canal e não vai ser direto que eu vou estar postando vídeo, eu peço até perdão pra vocês, mas espero que todos venham respeitar e entender a minha posição, meus amigos. Porque a gente temos aqui que buscar mais a Deus, a meditar na sua palavra, a ter o nosso devocional com Ele. Porque Deus é como a gente tem um amigo na sua família, meus amigos. Não adianta a gente falar que crê em Deus e não ter intimidade com Ele, não poder conversar com Ele e sentir a tua presença. Nós temos que ter um tempo de intimidade com Ele e também com a nossa família, meus amigos. Quantas das vezes, eu confesso aqui pra vocês, que chegava de manhã, a minha filhinha pequena de sete anos queria brincar comigo e às vezes falava não filha, agora eu não posso porque eu tenho que gravar vídeo pro canal. Então eu parava pra gravar o vídeo pro canal, de repente, era a metade do dia, minha filha chegava na minha e falava papai, agora o senhor pode brincar comigo? Eu falava não filha, eu tenho que editar o vídeo pra postar no canal. E assim dava, três horas da tarde, quatro horas da tarde e chegava a noite, aí ela já tava dormindo e passou o dia e eu deixei de brincar com minha filha. E assim meus amigos, passou dias e dias e dias, por mais que a gente tentava, a gente colocava o canal com prioridade, assim como a gente coloca às vezes outras coisas na nossa vida. Eu tava afastado da igreja, não tava buscando a Deus, isso estava me incomodando muito, então Deus e a minha família me colocou a pensar muito de estar colocando o canal meio de lado pra colocar aqui aquilo que é mais importante que é Deus e a família. Então mais uma vez, meus amigos, não troque a tua intimidade com Deus e o momento com a sua família por nada nessa terra. Porque Deus e sua família é que temos de mais importante nessa vida, meus amigos. Então me despeço de vocês aí, terminando esse vídeo e que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, a família de cada um de vocês e que essas palavras venham entrar no seu coração e Deus venha trabalhar no seu coração e vocês venham se pensar mais naquilo que é mais importante aqui nessa vida. Mais uma vez, que Deus venha abençoar a todos. Até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. Muito obrigado e até mais! Obrigado!